Fala galera, OVNIs quer dizer objeto voador não identificado, ou seja, podendo ser desde alguma nave militar espiã, também drones, ou até mesmo algo vindo de fora da terra. Sabendo disso, bora para o vídeo. O governo dos Estados Unidos confirma que os vídeos de OVNIs são 100% reais. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgou no dia 27 de abril, três vídeos que mostram pilotos da Marinha Norte-Americana encontrando fenômenos aéreos não identificados. O órgão afirmou que está lançando os vídeos para deixar claro qualquer equívoco sobre a veracidade ou não dos vídeos. Um deles foi gravado em novembro de 2004 e os outros dois em janeiro de 2015. O jornal norte-americano New York Times já havia divulgado duas das gravações antes da autorização do governo. Em 2017, o Pentágono afirmou, em nota, que a publicação dos vídeos se deu após uma análise minuciosa e que constatou que a exposição das imagens não afeta as investigações dos Estados Unidos sobre esse tipo de fenômeno. Segundo o governo, os objetos seguem categorizados como não identificados. As imagens já haviam sido divulgadas, anteriormente, mas por uma empresa privada. As sequências mostram objetos voadores não identificados se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmeras com sistema infravermelho. Em dois dos vídeos, é possível ouvir a reação dos responsáveis pela gravação, que parecem assustados com a velocidade de movimento dos objetos. Um deles questiona se aquilo poderia ser um drone. A Marinha dos Estados Unidos reconheceu a veracidade das imagens em setembro de 2019. Elas foram divulgadas agora para esclarecer qualquer equívoco por parte da população sobre se as imagens que circulavam eram reais. Ou se há ou não mais vídeos, segundo a porta-voz do Pentágono, Suigoff. Após uma revisão minuciosa, o departamento determinou que a divulgação autorizada desses vídeos secretos não revela quaisquer recursos ou sistemas delicados. Disse Goff em nota, acrescentando que não infringe qualquer investigação subsequente de incursões militares espaciais. A Marinha, agora, conta com regras formais sobre como os pilotos podem reportar quando acreditarem ver possíveis OVNIs. Os vídeos em questão foram lançados primeiramente entre dezembro de 2017 e março de 2018 pela Academia de Artes e Ciências Tildestars. Empresa cofundada pelo músico Tom DeLonge, ex-guitarrista e vocalista da banda Blink-182. Segundo ele, a companhia estuda fenômenos aéreos não identificados. Em 2017, um dos pilotos que viu um objeto não identificado em 2004, disse a CNN que ele se movia de formas que não se conseguia explicar. Conforme eu chegava mais perto, ele rapidamente acelerava para o sul e desaparecia em menos de dois segundos. Contou David Freivor, piloto aposentado da Marinha Norte-Americana. Era muito repentino, como uma bola de ping-pong batendo na parede. Batia e ia para outra direção. O Pentágono já havia analisado, anteriormente, imagens de objetos não identificados como parte de um programa secreto já encerrado. Lançado por ordem do ex-senador de Nevada, Harry Reid. O programa foi iniciado em 2007 e encerrado em 2012 porque, de acordo com o Pentágono, avaliou-se que havia prioridades mais importantes que precisavam de financiamento. Mesmo assim, Luiz Elizondo, ex-diretor do programa secreto, contou à CNN, em 2017, que ele acredita que há evidências muito convincentes que podemos não estar sozinhos. Essas aeronaves, todos as chamamos assim, têm características que não constam atualmente nos registros dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que tenhamos ciência, disse Elizondo sobre os objetos pesquisados. Ele afirmou que pediu demissão do Departamento de Defesa em 2017 em protesto contra o sigilo envolvendo o programa e a oposição interna ao financiamento desses estudos. Em sua conta no Twitter, Reid disse que estava feliz com a divulgação das imagens pelo Pentágono, mas que há apenas uma pequena parte de todos os materiais e pesquisas disponíveis. Os Estados Unidos precisam olhar de forma séria e científica para isso e possíveis implicações na segurança nacional, afirmou. Há algo de muito interessante em um dos vídeos, pois se pode ver o formato do OVNI. O formato lembra muito um charuto, o mesmo formato que o hacker Gary McKinnon alega ter visto quando hackeou o sistema da NASA no ano de 2001. E encontrou evidências de que a NASA tinha imagens de um OVNI em um dos seus computadores. A imagem era de um suposto OVNI em cima do planeta Terra em formato de charuto. Reparem na manobra que o OVNI faz. Veja a velocidade que ele atinge. Dizem que um ser humano não aguentaria um nível de manobra como essas. O que torna difícil que essas espaçonaves sejam tripulada. Alguns especialistas acreditam ser um drone. Alguns modelo de drones ultra secretos. Outros acreditam que o objeto possa ter vindo de fora do planeta Terra. Pois os OVNIs atingiram velocidades muito distante de qualquer tecnologia existente conhecida aqui na Terra. No momento em que o objeto começa a girar. Dizem que o OVNI faz esse tipo de manobra para sair em altíssima velocidade em direção a um ponto definido. Os pilotos que identificaram os OVNIs falaram que o objeto não tinha asas e nem turbinas. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Obrigado por assistir.